Fala galera do Ninho aqui falando com vocês, mais um vídeo aqui no canal E galera, o seguinte hein, polêmico hein, polêmico Itaú fora do ar e não é só fora do ar não Pessoas estão perdendo dinheiro das suas contas correntes e ou recebendo dinheiro, tá? Hoje de manhã, mais ou menos aí 7 horas da manhã, eu acordei pra poder mandar um pix pro meu pai Da consulta da minha cachorra que foi internada, né, tá com um caroço perto da parte íntima dela E aí eu mandei o dinheiro pro meu pai pra poder levar lá na veterinária E aí o que acontece é que quando eu entrei eu tomei um susto, tinha 400 reais na conta corrente Eu não deixo dinheiro na conta corrente, eu deixo lá no CDB O dinheiro que eu coloco no Itaú vai tudo pro CDB Eu não deixo nada, praticamente zero reais que eu deixo lá na conta corrente E aí eu falei assim, ah de repente eu esqueci esse dinheiro aqui Mas eu falei, não, não tem como eu esquecer, eu não deixo de jeito nenhum E eu falei, cara, da onde que vem esses 400 reais aqui, não tô entendendo E eu lembrei que tinha 700 e pouco, 760, pra receber de uma pessoa o pix Só que aí eu fui lá ver com a pessoa, a pessoa não mandou o pix, entendeu E eu falei, da onde que vem esse dinheiro aqui, será que eu comprei alguma coisa, o dinheiro voltou pro Itaú Eu não tô entendendo nada, aí era de manhã, eu tava cheio de sono ainda Eu só ia mandar o pix pro meu pai e ia voltar a dormir Então eu mandei lá o pix pra ele, até mesmo dos 400 que eu recebi E aí eu falei, ah, vou dormir, dormi, acordei, entrei no Twitter e cara, tá bombando O Itaú está fora do ar e muitas pessoas estão perdendo dinheiro da conta corrente Ou estão tendo mais saldo na conta corrente No meu caso eu tive mais, né, no caso 400 reais Teve um cara que colocou que recebeu 855 mil reais Não sei se é verdade, pode ser montagem, tá? Mas o Twitter tá bombando aqui, ó O outro colocando aqui 32.900 Olha lá, o cara colocou, Itaú tá dando dinheiro, 32.909 E não sei quanto, não sei quanto que ele já tinha, né, no caso Eu vi um cara que colocou aqui mais de 855 mil, né Como eu falei, ó, 887 mil Aí, ó, tristeza, tristeza do comercial lá do Itaú Desespero Enfim, aí várias notícias num site grande, né UOL, Canaltech E aí algumas pessoas estão reclamando porque estão perdendo dinheiro Mas estão ganhando, estão perdendo, tá? Eu, no caso, recebi 400 e pouco 400 e alguma coisa, assim, do Itaú E aí eu não sabia, era realmente, era 7 horas da manhã Não sabia mesmo, provavelmente, esse dinheiro aí Se eles consertar, que eu acredito que vão consertar Já pensou não conseguir consertar? Cara, isso vai dar um B.O. do caramba Isso vai dar um B.O.zão Vocês não estão ligados, já pensou? Não sei Ah, sacanagem isso aí Então, todo o meu dinheiro está lá no Itaú E aí algumas pessoas reclamando O Itaú registrou um lucro líquido de 26,9 bilhões em 2021 O resultado é de 45% maior que 2020 Aí a pessoa falou Se eu tivesse conto no Itaú, eu não responderia pelos meus atos Ou seja, pessoas estão reclamando que Itaú é um banco bilionário E não consegue ter um sistema adequado Aqui, o cara que colocou de 155 mil Só que foi na carteira It Mas é Itaú, né? It deve ser o mesmo sistema Deve ser o mesmo algoritmo Sei lá, cara Nossa, doido Só sei que, cara, eu quero entrar na minha conta Quero saber se o meu dinheiro sumiu Não aqueles 400, né, galera? O dinheiro está no CDB Está maluco Ó, o próprio Itaú colocou assim, ó Há duas horas atrás Alguns clientes estão tendo problema com demonstração do extrato e saldo de conta corrente Pedindo desculpa pelo transtorno e estamos corrigindo o mais rápido possível Tanto que o aplicativo do Itaú está fora do ar neste momento Eles estão corrigindo Tomara que corrija, cara A pessoa não conseguiu corrigir? Sei lá, eu fico com medo Fico com medo Então é isso aí Vamos Vou continuar olhando aqui Ver que Caramba Se eles vão conseguir Bota aí nos comentários o que aconteceu com a sua conta Ou se você tem conta lá Se você recebeu mais dinheiro Ou se você perdeu dinheiro É Coloca aí Se você entrou na sua conta, né? Porque agora você não vai conseguir entrar Que doideira isso aqui, né? Na moral Dá medo, cara Dá medo, está doido É Bom É isso aí Vou ficando por aqui Tá É aquele meme lá Desespilo É nóis, galera Desespilo